Música No culminar do ciclo de encontros de abril realizados pela Casa da Cultura de L'Olé foi apresentado o tema Carta das Cidades Educadoras. Lionel Silva, diretor municipal na Câmara Municipal de L'Olé e impulsionador da adesão da cidade à Carta das Cidades Europeias foi o convidado especial. Citando Voltaire, o orador começou a palestra com suspense no ar. Vou deixar que fique no ar muitas ideias, muitas iniciativas e projetos que podem ser consultados na base de dados da AIS, portanto da Associação Internacional das Cidades Educadoras, também no nosso site e portanto esta frase de Voltaire é exatamente para dar o envolvimento, o ponto de partida. Não esperem mais do que aquilo que será normal ser dito numa sessão desta natureza. Verde, digital, criativa são algumas das palavras que descrevem as cidades educadoras. Com a globalização as cidades criaram uma tendência natural para se juntarem e protegerem as suas identidades culturais. E até a internacionalização é hoje um modo de estar para muitas destas cidades. Isto é, as cidades hoje começam elas próprias, para além dos países que têm no fundo toda a sua diplomacia, a sua internacionalização, são as próprias cidades que começam a criar esse modo de trabalho e que lhes vai dando contributos decisivos para o seu desenvolvimento integrado. Por que é que isso acontece? Porque o mundo muda, mas não muda uma pessoa de cada vez nem uma cidade de cada vez. Portanto, as pessoas só mudam, na verdade, pela via das relações que estabelecem entre si e, naturalmente, as cidades, da mesma forma, quando partilham causas comuns e que contêm interesses que são, digamos, que são idênticos, são análogos e que, portanto, aproveitam as sinergias de cada uma das cidades. Leonel Silva frisa que hoje as autarquias têm mais preocupações em proporcionar a participação ativa aos seus cidadãos e fala de alguns princípios da Carta das Cidades Educadoras. É importante que a cidade seja uma cidade em rede, uma cidade que se organiza com todos os seus atores e instituições intervinentes no espaço urbano para oferecer, sobretudo, duas coisas. Oportunidades ao longo da vida e a aprendizagem e formação das pessoas. Em Portugal, a rede de cidades educadoras tem crescido e atualmente rondou número 40. Após a intervenção do orador, a tarde prolongou-se em debate. a parte da Carta das Cidadãos com a ver as porção da Carta das C мар Gridilas. Obrigado.